O que não pode rasgar e começar tudo de novo são os senhores, porque a par e passo vão seguir as políticas que o anterior Governo delineou e vou demonstrar. Programa a aproximar, 350 unidades instaladas, tendencialmente para as 1.200 serviços públicos disponibilizados, o que propõe o PS, novos balcões únicos onde será possível tratar diversos assuntos do cotidiano de acordo com a necessidade dos utentes. O que é que é diferente e o que é que é novo? Programa simplificar, programa simplificar uma só vez, apresentação única dos documentos que ficam na posse do Estado, diz o Governo anterior. PS, implementar o princípio fundamental de que o cidadão e as empresas não têm que fornecer documentos ou repor informação já disponibilizada. O que é que é diferente e o que é que é novo, senhor deputados? Participe.gov, portal de participação pública dos cidadãos. O que diz o PS? Concretizar o projeto, deixa aqui a tua ideia através da plataforma eletrónica. O que é novo e o que é, oh, senhores deputados, na interoperabilidade dos sistemas, dizia o Governo anterior, integração progressiva interno-ministerial dos serviços, designadamente utilização de consultoria jurídica, patrocínio judicial, planeamento estratégico, económico, inspeção e controle financeiro. O que diz o PS? Promover a partilha de serviços e recursos, criação de centros de competência especializada, que apoiem tecnicamente os ministérios. O que é novo, senhores deputados, na promoção da integração do setor público e da inovação. Dizia o Governo anterior, adotou estímulos orçamentais financeiros para a integração da administração local e central. O que diz o PS? A criação de uma bolsa de fundos públicos eventualmente cofinanciada por fundos comunitários para projetos inovadores no setor público. Por fim, a formação dos trabalhadores, dizia o anterior Governo, numa lógica de procura e perfil dos funcionários. O que diz o PS? A adoção do sistema de formação, atendendo às necessidades de serviço, nomeadamente através de protocolos com as instituições de ensino superior, que é aquilo que já fazemos no âmbito do programa Apex. Senhores deputados e Partido Socialista, foi para isso que romperam e estabeleceram uma plataforma à esquerda deste Parlamento. Muito obrigada.